Olha quem é que tá aí, olha quem é que tá aí, o viajante. Vamos tomar uma cervejinha agora. Olha a motoca aí, olha aí, vamos lá. Olha quem é que tá aí, olha quem é que tá aí, olha o viajante. Vamos tomar uma cervejinha agora. Olha a motoca aí, olha aí, vamos lá. Olha a motoca aí, olha o viajante. Olha a motoca aí. Se inscreva no canal 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 O Matias está pensando em trocar aí, em cortar o tempo de viagem Pois então, é só quase o dobro de potência 1.300 cilindrados Se inscreva no canal E aí, ó, dá pra encostar aqui no chão E aí, ó, dá pra encostar aqui no chão E aí, ó, dá pra encostar aqui no chão E aí, ó, dá pra encostar aqui no chão É só o final, ó, é só pra encostar aqui no chão, ó, é só o conforto aqui no chão, ó, só o conforto aqui no chão, ó, já tô cansado, já Só uma voltinha na quadra Bem diferente da Trail né, é outra pilotagem né cara, mas gostou cara, dá pra fazer uns 500km sem parar né. Olha o Matias aí nos preparativos aí ó, estamos partindo aí, decidi que vou para Chuí, fazer os 4 cantos do Brasil extremos né, vamos para Chuí, daí depois vamos para Mancio Lima lá no Acre, depois vai para Roraima e depois eu não sei qual que é o ponto mais, vai rodar hein, vou rodar um pouquinho, vai rodar um pouco né, preparando tudo aqui ó, tá calor hein, caramba ó, 8 e meia da manhã a gente tá fazendo 40 graus, 40 graus em Porto Alegre, aí ó, a motoca tá pronta já, agora o Matias botou aqui mais o, pra controlar aqui a pressão dos pneus, Ganhei de presente, pô obrigado ó, tô ofeso no cara feliz, é uma preocupação a menos agora, para pegar a Strata tranquilo, é isso aí ó, a motoca tá pronta, Atrasou um pouquinho a saída né Matias? É, isso aí a 2, tá ali no lado de fora, 8 e 35 eu tô aqui, mas vai lá, é isso aí. Tchau Matias, boa viagem, valeu Rafa, boa viagem cara, nos vemos, vamos de novo aí, beleza, esse aqui é a aventureira, vamos para a estrada, que é o nosso lugar né, Um abração cara, valeu, tchau tchau, boa viagem.